Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cássio inicia tratamento na coxa, e parte do elenco do Corinthians recebe folga após triunfo na Copa do Brasil. A atividade do Corinthians no CT Joaquim grava nesta quinta-feira, 12, foi diferente do usual. Todos os atletas que foram relacionados na vitória por 2 a 0 sobre a portuguesa RJ, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, receberam folga, enquanto os jogadores que estão em fase de recuperação de lesões e em transição física, se apresentaram para dar sequência aos seus respectivos tratamentos e treinamentos. Galeria, Juliano comanda a vitória do Timão na Copa do Brasil. Veja notas Cássio foi um dos atletas que compareceu aos T, e o goleiro iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia do clube, após ter detectado um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Aos 35 minutos do primeiro tempo na partida contra a Lusa Carioca, o camisa 12 sentiu dores na coxa esquerda, e pediu atendimento médico. O arqueiro tentou seguir na partida, mas minutos depois pediu para ser preservado, e Ivan atuou o restante do jogo. Tabela. Confira e simule os jogos do Corinthians no brasileirão já Júnior Moraes, que marcou seu primeiro gol pelo Timão contra a portuguesa RJ, e saiu após o intervalo, sofreu com uma alergia nos últimos dois dias, e segue sendo medicado. Além deles, Fagner, entorce no tornozelo direito, João Pedro, desconforto no músculo posterior da coxa direita, Luan, dores no quadril esquerdo, Juan Oliveira, transição física, Roger Guedes, dores no joelho esquerdo, e Joe, dores no joelho esquerdo, estão entregues ao departamento médico. O meia Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, há duas semanas, no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, e ficará entre seis e oito meses afastados. Os atletas relacionados para a partida contra a Lusa Carioca, onze se reapresentarão, para treino, e viagem a Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira, treze. No sábado, quatorze, às dezenove horas, os comandados de Vitor Pereira enfrentam o Internacional, pela sexta rodada do Brasileirão. Três dias depois, o Timão vai até Buenos Aires, onde encara o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30, Brasília, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.